Torneio Pré-Olímpico Torneio Pré-Olímpico No qual jogaram Paulinho Autor de um dos gols E o nosso zagueiro Ricardo Graça Jogou mais uma vez titular Fez um bom jogo novamente O Ricardo Graça Vem crescendo muito É bom que fica visto No cenário internacional De repente por uma possível venda Ricardo Graça que é um bom zagueiro Com certeza assim que ele retornar ao Brasil Ele Vai ser titular com certeza No lugar do Erle Embora o Vasco precise comprar mais um zagueiro Mas Ricardo Graça com certeza Formará a zaga com o Leandro Castan E o Paulinho Se valorizando não está tendo muita Muita chance na Alemanha Vem jogando bem O Pré-Olímpico É bom que de repente parece uma futura transação O Vasco que tem Se eu não me engano 30% 20 ou 30% mas acho que ainda é 30% Do passe Do jogador E ainda tem aquela porcentagem que leva Por ser o formador Do atleta De repente O Vasco pode fazer aí uma boa Um bom dinheiro com a venda do Paulinho Falando sobre o jogo de ontem O Vasco Jogou mais uma vez Um jogo fraco Um jogo horrível de se ver Um jogo que deu sono Mas conseguimos a vitória Mesmo ali apertada Mas conseguimos O Vasco que Precisa contratar É sobre isso que nós vamos falar hoje Sobre algumas posições Que de repente Possa estar reforçando o Vasco Vamos lá Vamos falar sobre o jogo E sobre análise ao mesmo tempo Goleiro O Vasco não precisa de goleiro O Vasco na verdade tem excessos em goleiros bons Tem o Fernando Miguel Tem o Jordi Tem o Lucão E tem o... Acho que é Alexander É o nome do outro São quatro goleiros que Pelo menos o Estranho Fernando Miguel Titular com certeza Pelo menos esses três reservas aí Qualquer um que for O reserva número um Está bem colocado Na lateral direita Vasco eu acho que precisa contratar O Pikachu ontem fez um bom jogo O Pikachu na verdade é um bom jogador Mas ele não tem reserva O reserva é o Tenor É um lateral direito ainda muito novo Se não me engano tem 18 anos Então acho que o Vasco precisaria Por brasileiro Tem a Sul-Americana Precisaria de um lateral direito Um pouco mais rodado Na zaga O Castanho é a unanimidade É o capitão É um excelente zagueiro O outro zagueiro O Vasco precisaria contratar Então O nosso O meu time Que eu estou montando Teria que ter Seria Fernando Miguel Pikachu Castanho Um zagueiro Para contratar Eu acho que o Ricardo Graça No momento Teria que ser reserva Contratar um zagueiro bom Ao nível Dedé Nesse nível Entendeu E o O Ricardo Graça Para mim Ficaria na reserva Entrando ali Em um lugar de um dos dois O Werley Seria o segundo reserva É Lateral esquerda O Vasco precisa contratar Também Urgentemente Já deu para ver Que Na verdade Já vem Já vem Vendo há anos Que o Henrique Não tem condições O Henrique Tem muitas oportunidades E não Sai daquilo É um jogador Nota 5 Sempre Ele não faz uma partida Horrorosa Ah Perdemos por causa do Henrique Mas também ele não faz Uma partida que Pô Hoje o Henrique arrebentou Não É um jogador Nota 5 Sempre Sempre Então a gente não precisa De jogador Nota 5 A gente precisa de jogador Nota 7 No mínimo Ramon Para mim já deveria Tentar Pelo menos Encerrar o contrato dele Já que Costou os três lá O Bruno Gomes O Claudio Vink E o Galhardo Encosta o Ramon E o Breno Junto Não tem condição Ramon Ele está Um ano e meio parado Quando voltar Até pegar o preparo físico Até voltar Se ele voltar a jogar bem Se ele voltar a jogar bem Já estamos quase no final Do campeonato brasileiro Então O Vasco precisa Contratar um lateral esquerdo Tem o Alexandre Que é o outro lateral Da base É um bom lateral Mas também é muito novo De repente esse moleque Esse ano acho que não Mas acho que por ano que vem Ele pode ali estar brigando Pela vaga de titular Os volantes Na minha opinião O Vasco Todo mundo vai ser contra mim Porque O Vasco contrata muito volante Mas eu acho que o Vasco Está se contratando Volantes Errados O Vasco precisa de um Volante Marcador Aquele destruidor de zagas Nível É Pitbull Entendeu? O Vasco O Vasco não tem Esse jogador Ano passado Até tinha Embora ele Ele não tenha sido Um bom jogador Não gosto muito dele Mas ele desarmava Muitas jogadas Que era o Richard Esse ano Enquanto no contrato Eu acho que esse moleque Tem que jogar Mas ele Não é de marcação Mas ele sai bem Com a bola Distribui bem Eu acho que hoje A cabeça de área Do Vasco Tem que ser formada Infelizmente Enquanto o Guarim Não vem Que também é Um volante Mas ele vai jogar Mais ofensivo Enquanto o Guarim Não vem Eu acho que o Vasco Tem que continuar Jogando com três volantes Porque não tem meio O meio é o Pec O Pec não vem jogando nada Então Jogaria com Juninho Raul E Andrei Seriam meus três volantes Hoje É Um meio ofensivo O Vasco Precisa Para ontem Para ontem Não tem um Não tem nem o titular E nem o reserva Tem um Que é o Pec Que é o Junior E já vimos Que não tem condições Infelizmente O moleque jogou Muito na base Mas Até o momento Não Deslanchou No profissional De repente É muita pressão De repente Botando ele na reserva Entrando aos poucos Entrando num jogo Que já está Com vitória garantida Ele fazendo um jogo Pegando mais confiança Pode ser que ele Desaponte aí Mas no momento O Gabriel Pec Não tem condições De ser titulado O Vasco É Ataque Eu acho que o Vasco Precisa de mais um atacante Ali pro Ou o centroavante Pode ser aquele centroavante Que sai Que joga também Na ponta Porque o Vasco Porque o Vasco Não tem reserva O Vasco Tem O De Centroavante É o Cano Que é a unanimidade E o Ribamar E o Ribamar Que quando entra Não resolve nada De repente O empréstimo Do Ribamar Uma negociação Com o Ribamar E bota outro No lugar dele Temos hoje Se eu não me engano O Juninho O Juninho Pode ser É Meio ofensivo Uma contratação Desculpa Meio ofensivo O Guarim E contrataria mais um Para a reserva Ou Recuaria o Guarim Para jogar com Com essa contratação Mais pegadora O Guarim Já De segundo volante E uma contratação boa Para jogar de meio ofensivo Também seria legal No ataque O Juninho O O Tales E o Cano E uma contratação Para a reserva Beleza galera Vou pedir a você Compartilha esse vídeo aí Ajuda o canal a crescer Vamos divulgar para a galera Ativa o sininho Se ativando o sininho Ajuda Toda vez que a gente postar o vídeo Você fica sabendo Fica acompanhando Tudo do nosso Vasco Compartilha aí Se inscreve Tem muita gente Que está assistindo o vídeo E não se inscrevendo Se inscreve Ajuda o canal a crescer E vamos lá Porque aqui Vascaíno Tem voz Até quarta Tchau 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 Obrigado.